Irmãos, busque a vivência dos ensinamentos, Jesus nos deixou um legado de amor, compaixão e serviço ao próximo. Coloque em prática os ensinamentos do Mestre, buscando viver de acordo com esses princípios. Ao praticar o amor, ajudar os necessitados e cultivar virtudes como a paciência e a humildade, você poderá sentir a presença de Jesus em sua vida e experimentar sua força transformadora. Cultive a conexão espiritual, reserve momentos para a oração, a meditação e a reflexão pessoal. Converse com Jesus, compartilhe suas dúvidas, anseios e pedidos. Aprofunde seu relacionamento espiritual, criando um espaço interno para ouvir a voz de sua intuição e receber a orientação divina. Lembre-se de que cada pessoa trilha sua própria jornada espiritual, e é natural passar por momentos de questionamento. A fé não é algo fixo, mas sim um caminho de descoberta e crescimento contínuo. Permita-se explorar, aprender e evoluir, confiando que o amor e a sabedoria de Jesus sempre estarão disponíveis para você. A tudo agradeça ao Pai.